Música Boa noite, iniciamos mais um Papo Aberto pela TV Canção Nova. E é com imensa alegria que eu recebo a produtora executiva da Companhia das Artes, Shalom, que está viajando por todo o Brasil com o espetáculo Lolek. Respondi bem? Pronunciei bem? É isso mesmo? Bom, é Lolek. É Lolek, por isso que tem que perguntar, você está vendo? Sobre a vida de João Paulo II. Então, se você quer saber mais, é só ficar com a gente que é sobre isso que a gente vai conversar. Então, seja bem-vinda, Lidiane Lolek. Lolek. Então, está dito. A Lidiane, gente, ela faz parte da Comunidade Shalom. Então, antes da gente entrar propriamente no assunto de hoje, eu queria que ela falasse um pouquinho para nós sobre como você conheceu essa comunidade, a Comunidade Shalom. Bom, eu sou natural de Aparecida, São Paulo, aqui no interior de São Paulo. Nossa vizinha? Com certeza, é. E é muito a Canção Nova em Cachoeira. E lá nós temos uma casa de missão. Nós temos desde 1996 a casa onde eu fiz minha experiência com Deus e senti o chamado. Então, conheci a Comunidade em Aparecida, que hoje a casa fica... Hoje nós temos também um trabalho de evangelização bem legal lá em Aparecida. Quanto tempo? Bom, entrei na Comunidade em 2002. 2002? 2002. E morei, fui morar no Rio de Janeiro em Missão. E aí fui, os anos foram passando, fui passando por várias cidades. E hoje moro em Fortaleza, estou em Missão em Fortaleza. E você começou a trabalhar com arte dentro da Comunidade Shalom? Isso já era história antiga aí na sua vida? Bom, eu sempre gostei muito de arte, né? Sim, teatros de escola, cantei em coral na igreja, mas eu senti um chamado de trabalhar com as artes, né? Fui confiada nesse trabalho dentro da Comunidade Shalom. Quando entrei na comunidade, antes de entrar na comunidade mesmo, em Aparecida, a gente tinha um Ministério de Música, eu fazia parte do Ministério de Teatro também, chamo de Ministério, né? Onde a gente servia ali para a evangelização através das artes. Então, a minha história toda tem arte, assim, né? Desde criança e sempre gostei muito, né? Acho que Deus deu esse dom mesmo e hoje já passei por produções, mas também já fui elenco, já trabalhei com música, com banda e hoje estou na produção da Companhia de Artes. A gente vê que a comunidade Shalom é muito pródiga nesse sentido, né? Tem várias expressões artísticas, né? Pela música, pelo teatro e você poderia enumerar tantas outras. Qual é o carisma da Comunidade Shalom? Porque tem gente que conhece pela música, tem gente que conhece pelas peças, tem gente que conhece pela literatura, não é? Qual é o carisma da comunidade? Bom, a nossa experiência, o carisma ele nasce da experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, lá de João 20, 19, onde a gente mergulha no coração aberto de Jesus, a gente contempla as suas chagas gloriosas, ali nasce o carisma, ali nasce essa experiência com o ressuscitado que nos leva a anunciá-lo, né? Que nos envia a anunciá-lo e também essa experiência de Shalom significa paz, né? Na verdade, eu não sou paz, mas muito mais do que uma saudação que Jesus, a forma como Jesus saudava os seus discípulos e ali tem, existe um mistério, né? De paz, de presença de Deus. A paz que para nós é Jesus Cristo, a nossa paz é Jesus Cristo e a gente anuncia isso. E anuncia isso de diversas formas. Tendo aquela primazia, né? Aquele amor especial pela evangelização dos jovens, né? A gente tem um trabalho com os jovens na comunidade, mas também com as famílias, com as crianças, pelas artes, né? A gente trabalha com as artes, você citou aí, diversas expressões artísticas, mas também nos meios, nos construtores da sociedade, né? Também temos um trabalho muito importante também de promoção humana na comunidade, né? Temos as casas de recuperação, né? E onde a igreja nos chamar, onde fomos enviados, nós vamos anunciando esse Cristo ressuscitado que passou pela cruz, que é a nossa paz, que é a nossa alegria, que é o sentido da nossa vida, da nossa oferta, né? Pois é, olha, você vê um carisma tão rico, né? Uma comunidade tão rica aí nos seus dons e dentro desta comunidade você tem a Companhia de Artes Shalom, né? O que é essa Companhia de Artes? Bom, é uma inspiração, primeiro, acho que veio do coração de Deus mesmo, que a gente vai percebendo, né? Que é muito belo esse trabalho, alcança muita gente. Então, foi uma inspiração, né? Desde 2007 que existe esse projeto. A comunidade sempre teve a arte, né? Desde os primeiros tempos da comunidade, a gente sempre tem aquele Ministério de Música tocando, o teatro. Então, assim, a gente sempre teve, mas a Companhia de Artes Shalom foi uma iniciativa que as autoridades da comunidade pensaram e planejaram, isso em 2007, que veio se concretizar em 2012. Então, são três anos de Companhia de Artes Shalom. Então, nós evangelizamos através das artes. Nós produzimos um espetáculo musical e apresentamos... Com vista à evangelização. É isso, exatamente. Para evangelizar, para anunciar, para derramar, para dar essa graça que recebemos de Deus, né? Essa experiência que tivemos através também da experiência de Deus, anunciar, transbordar e levar Jesus por onde nos chamarem e onde a gente puder ir. E sobre esta atual apresentação, o que quer dizer Lolek? Bom, Lolek é um apelido carinhoso que os pais, os familiares de João Paulo II deram a ele. Então, Lolek é esse diminutivo, né? De Carol, de... E era a forma como chamavam ele. E assim, falar de... No espetáculo sobre o Lolek... Já mostra um pouquinho que a gente vai nas intimidades de João Paulo II, né? A gente vai buscar... A gente foi buscar essas experiências íntimas de João Paulo II, o coração dele, as experiências de vida, as experiências de sofrimento, de dor, de conquista... Mas onde é que vocês foram revirar essas coisas? Bom, nosso diretor, o Edifábio, que foi também um dos roteiristas, né? Que escreveu o espetáculo. Ele foi até a Cracóvia. E com trabalho de pesquisa, né? Porque todo musical, toda obra artística precisa dessa pesquisa, né? Então, ele foi buscar informações também lá na terra. Então, ele foi na casa onde João Paulo II morou, conheceu aquele ambiente, né? Cracóvia, ali na Polônia. E trouxe um pouquinho das experiências e também nós temos muitas coisas escritas, né? Sobre João Paulo II, que a gente consegue tirar muitas particularidades. A gente conhece... Ele se mostrou, ele deu um pouco do coração dele para nós. Revelou bastante, né? Muito. Mas olha só que presente gostoso, que presente maravilhoso para quem ama João Paulo II e não tem oportunidade de ir até a Cracóvia para fazer pessoalmente essa pesquisa. A comunidade de xalão foi lá, olha, pesquisou isso para a gente e configurou num espetáculo para ficar ainda mais atraente essa oportunidade que a gente tem de conhecer esse homem que, como você disse, ele se revelou, mas muito mais do que isso, ele revelou uma face de Deus para nós, não é? Por isso que João Paulo II era tão amado e é tão amado. Porque ele é de verdade uma presença de Deus. Essa ideia de fazer a respeito dele surgiu de onde, Olidiane? Bom, a comunidade católica xalão nasceu na experiência com o Papa. Então, em 1980, num congresso eucarístico, onde São João Paulo II, né? É, agora é São, né? É São João Paulo II, veio ao Brasil e foi à Fortaleza, onde nosso fundador Moisés Azevedo reside e ali começou a comunidade. Então, foi de uma oferta de um jovem que João Paulo II acolheu no ofertório da missa. Ali, nosso fundador Moisés levou uma carta ao Papa e nessa carta ele dizia, né? Que ele queria evangelizar os jovens, que ele ofertava a vida dele pela evangelização dos jovens. Então, ali começou a nossa história, né? Com João Paulo II. E a gente sempre teve esse carinho, esse amor por João Paulo II, né? Sempre, essa paternidade dele sempre nos alcançou, aquilo que ele falava, né? Aquilo que ele pregou. E... E uma comunhão com ele, inclusive, nisso, né? Porque ele e a arte caminhavam ali muito juntinho, né? Sim, bastante. No espetáculo a gente conta isso, né? Que... Ah! Essa face de João Paulo II. Então, nasceu ali essa experiência, né? Com ele e nós resolvemos fazer um espetáculo, né? Para ser lançado na Jornada Mundial da Juventude. Quando a gente decidiu isso, a gente ainda não sabia da beatificação dele, né? Então, foi assim uma surpresa atrás da outra. Então, montamos o espetáculo, apresentamos na Jornada Mundial da Juventude no Rio e decidimos continuar, né? Durante esse ano também de 2014, o espetáculo para homenagear, para demonstrar o nosso amor por ele e tivemos a grata alegria de agora contemplar o santo, né? Ele da canonização e poder contar, contando a história dele nesse tempo, justamente aqui na providência de Deus, né? Porque nós nem imaginávamos, assim, nós esperávamos, mas foi alcançando a gente, né? A beatificação, a canonização e a gente contando a história dele em todo o Brasil, né? E esse Papa maravilhoso, hoje canonizado, né? Santo, ele é uma referência de pai para muitos jovens, mas muitos mesmo, né? E não só para os jovens, para o povo cristão. Então, quando a gente fala de João Paulo II, a gente sente aquela saudadezinha, assim, lá no fundo do coração, né? Como quem sente de uma pessoa muito querida, que faz parte da família da gente, que teve um papel importante na nossa vida. Teve gente que já nasceu sob o papado de João Paulo II, né? E viveu quase toda a sua... Eu fui uma delas. É, nós, né? A gente viveu quase que toda a vida sob o papado de João Paulo II. Então, marcou a história da gente. Muitos, durante até Verbento XVI, o único Papa que havia conhecido era João Paulo II, né? Então, cada um tem, assim, episódios marcantes da história desse homem que iluminaram a sua vida. Para você, assim, contem para a gente algum episódio marcante da vida de João Paulo II e que é expresso na peça. Bom, você falou da paternidade, né? Aham. Realmente, assim, na peça a gente vai tentando mostrar essa face de João Paulo II. Mas, para mim, assim, eles, de forma particular, é aquela presença de Deus no meio de nós. Eu sinto o João Paulo II como meu amigo. Eu sinto o João Paulo II como meu amigo mesmo, assim, de poder parar para rezar e invocar a sua intercessão. Quando eu soube da morte dele, assim, foi... Eu lembro que nós estávamos nos preparando para a Jornada Mundial de Juventude, né? Em 2005. E foi, assim, uma dor como se estivesse tirando uma pessoa que estivesse aqui perto de mim, né? Então, essa experiência com o espetáculo, essa experiência de proximidade, de amizade, de que o céu, de que a comunhão com os santos, ela é mais real, mais palpável do que a gente imagina, do que a gente pensa. Está aí, né? Ao toque, né? É, a gente pode contar, ouvir. E é atual. No espetáculo, a gente conta isso, que a sensação que a gente tem é que João Paulo II está presente, está aqui, está entre nós, está vivo entre nós, né? Mas é por causa dessa comunhão mesmo com o céu, com a eternidade, que nos une, que nos liga, né? E isso é fantástico. Para mim, essa é a maior experiência, né? Com João Paulo II. Com certeza. A sede da Companhia das Artes está localizada aonde, Lidiane? Nós residimos em Fortaleza, casa-mãe da comunidade Xalom, desde 2012, como eu já disse, né? Desde que foi fundada a companhia. Mas nossa casa é um pouquinho, né? Viajando pelo Brasil, onde a gente vai, né? Passando pelas cidades. Mas nós moramos lá, a sede é lá, lá onde nós preparamos o espetáculo, onde nós fazemos as aulas de capacitação técnica, né? Dança, música e teatro. É lá que nós produzimos o espetáculo para partir em São, pelo Brasil. Por enquanto, só pelo Brasil? Por enquanto, só pelo Brasil. Ah, mas com certeza daqui a pouquinho começa a cruzar fronteiras aí. Projetos. Ah, com certeza. Logo, logo vem convite. Porque são três anos, né? Da companhia, não é? Isso. Ela é uma companhia jovem. Sim. Mas isso a gente sabe do trabalho empenhado, sério, que realiza. E as peças, elas vão se consolidando, vão se tornando conhecidas. Daqui a pouco tem convite. Não é? Por quais estados esse espetáculo, Lolek, já passou? Bom, nossa estreia, como eu já disse, foi na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. No ano passado. Nós passamos por outras cidades do Rio. Também passamos por, pela Canção Nova, que eu já disse, né? Por São Paulo, né? Outras regiões de São Paulo. Brasília, Rio Grande do Sul. Também fomos para Rio Grande do Norte. Passamos por Natal e outras cidades. Fortaleza também apresentamos. E estamos partindo agora, né? Voltamos para o Rio. Também vamos para... Voltamos para Rio Grande do Sul. Aham. E vamos depois para Salvador. E aí encerramos essa turma da companhia, né? Então, essa turnê vai... O último é em Salvador. O último é em Salvador. Estamos confirmando outras, né? Ó, o pessoal da Bahia, olha, se cuida, hein? Olha, vai fechar com chave de ouro. Então, não deixar de participar, né? Salvador de uma maneira especial. Nessa companhia, você falou de uma turma, né? Fechei com essa turma. Quantas pessoas fazem parte da companhia e, nesse caso particular, desta peça? Nós temos 14 integrantes, sendo 12 pessoas do elenco, todos jovens, todos missionários, voluntários. E duas pessoas da direção, né? A Deise Carvalho, que é diretora da companhia, e eu, que sou a produtora executiva, que trabalha por trás dos bastidores trabalhando para que tudo aconteça. Todas as pessoas que fazem parte dessa equipe, elas são da comunidade Shalom? Todas elas tiveram uma experiência com a comunidade Shalom, porque dentro da companhia, nós temos quatro consagrados da comunidade de vida Shalom, né? Que são missionários, que são... Temos também essa realidade de missionários da comunidade de aliança, né? Que vem para passar um tempo só em missão, depois retorna para as suas casas, né? Para as suas comunidades. E também temos o que nós chamamos de jovem em missão. Que são jovens, que de certa forma já conhecem o carisma, que têm uma identidade com o carisma, e que dedicam o tempo da sua vida em missão. Então, nós temos na companhia essa realidade... Eles não têm, assim, um projeto de uma vida consagrada, mas querem entregar um tempo da sua vida na experiência da missão. Exatamente. E vivendo junto com a gente... Interessante isso, né? Na nossa espiritualidade, então, as manhãs de oração, as tardes de trabalho, né? Para a pessoa fazer esse tempo de experiência em missão, ela já precisa ter um relacionamento com a comunidade? Ou, vamos dizer, uma pessoa que é simpatizante, assistiu aqui o programa, ela gostaria de fazer uma experiência com vocês? É assim ou não? Também. Nós também podemos acolher pessoas que conhecem a Deus, que têm uma experiência com Deus e têm esse desejo de evangelizar através das artes, né? Certo. Desejo do coração e que têm aptidão artística, né? Então, os jovens que quiserem fazer essa experiência também, podem ter contato com a gente também, claro, pela nossa fanpage, Cia de Artes Shalom, também pelo nosso e-mail, cia de artes shalom, cia de artes shalom, arroba com shalom.org, que a gente vai estar acolhendo, conversando, acompanhando, porque a gente tem uma vivência mesmo comunitária, né? Então, a pessoa tem que ter aquela experiência também, aquele desejo de viver em comunidade. Abertura e a aptidão, né? E a abertura e a abertura. Porque, às vezes, tem gente que tem abertura, mas não tem tanta facilidade, né? Uma vez, eu conto a experiência muito legal para você, que a gente viveu em Portugal. Nós estávamos num encontro que era vocacional para a Canção Nova. E a gente começou a explicar o que era a vida fraterna, porque a vida em comunidade todo mundo vive, viu, gente? Inclusive, porque a gente tem família, né? E aí estava lá um rapaz de vida em comunidade, porque ele tinha a família dele e ele era apaixonado pela família. Mas quando ele foi ouvindo as explicações do que a gente vivia, das renúncias que fazia, como era o nosso trabalho, ele, um português, bem despachado, falou, não é para mim. Sinto muito, mas não é para mim, não é para mim. Gosto muito de vocês, mas não é para mim. Eu falei, então, tá bom, fez bem, não é? Às vezes, a pessoa, ela tem a abertura, mas não tem a aptidão para viver dessa forma, não é? Então, para uma pessoa que é de fora e que vai fazer parte da companhia de artes com vocês, existe uma seleção para essas pessoas? Sim, sim, nós fazemos. Como eu disse, o primeiro contato, geralmente, é do jovem, do missionário, com o xalão, com a comunidade xalão daquela cidade, daquela região. Então, o primeiro contato, o diálogo ali, para conhecer, para saber como é, né? Mas, ele, essas pessoas enviam para a Secretaria de Artes xalão, enviam para nós, a comunidade xalão, um vídeo, né? Ele cantando, dançando, interpretando, né? Fazendo ali, mostrando o seu dom, o seu talento. E também um questionário ali, falando um pouquinho sobre a sua experiência. Há um nível técnico exigido? Sim, sim. Precisa, né? A gente precisa, é claro. A gente precisa da aptidão, né? Porque a gente pode desenvolver. Na companhia, a gente tem esse trabalho. Então, é de desenvolver o talento daquela pessoa. Nós temos aulas de canto, de técnica vocal, temos as aulas de teatro, de interpretação, também aula de dança, né? Então, a gente, se a pessoa tem aptidão, né? Se a pessoa consegue, tem aquele desejo de aprender mais também. É claro que a gente tem, diante dessa eleição, e também existe, sabe, Márcio, a eleição de Deus. Como é um projeto de evangelização, como é um projeto de Deus, né? A pessoa também é chamada, é uma eleição, né? Tem via o material, tem via os... Ele é o primeiro que chama, né? Claro. Ele é quem toca no coração. Agora, Lidiane, como você mesma falou, é uma inspiração divina. Vocês obedecem a esse chamado porque sentem que Deus quer que a evangelização vá por essas vias, que são as vias da arte, do teatro, do espetáculo, não é? E uma vez que a origem está nele, não é? E ele se faz presente, eu tenho certeza que muitas pessoas fazem uma experiência da graça de Deus por meio desse trabalho. Tanto as que cooperam, quanto aquelas que são o alvo do trabalho, né? Tanto quem está na companhia de artes, quanto aqueles que assistem as apresentações que vocês fazem. Queria que você contasse para a gente algum testemunho. Bom, na minha vida, eu teria muitos testemunhos, né? Mas eu pensando... Agora, eu lembro de uma apresentação que a gente fez no Rio Grande do Sul. E que a gente, no final, né? Eu era do elenco ano passado. Então, eu fazia parte do elenco. Então, a gente terminava o espetáculo, ainda com o figurino, ia para a porta para cumprimentar as pessoas, né? A gente sempre faz isso. Porque ali tem aquela partilha, né? E nisso, a gente escuta muitos testemunhos. E eu me lembro de uma senhora polonesa, que os pais dela... Isso, no Brasil. Exatamente, no Rio Grande do Sul. Que os pais dela, na época da guerra, né? Porque no espetáculo a gente conta, a gente narra um pouco da história da guerra, na Segunda Guerra Mundial, né? Onde a Polônia foi gravemente atingida, né? Então, ela contou que os pais dela fugiram da Polônia, vieram refugiados para o Brasil, né? E trouxeram consigo uma Bíblia. A única coisa que eles trouxeram era a roupa do corpo, uma Bíblia. E ali recomeçaram a sua vida, né? No Brasil. Então, assim, aquilo ela falou, né? Claro, chorando muito, né? Contando. A gente sabe, né? Que a vida de João Paulo II, ela já diz muito. Ela já passa. Muitas pessoas vão tendo a experiência mesmo com a vida de João Paulo II, que é narrada ali no palco, né? Com as canções que falam. Mas eu acho que esse aspecto, né? De João Paulo II que superou a dor, o desafio, né? Então, assim, quando você escuta uma pessoa, né? Acaba o espetáculo, escuta uma pessoa falando, isso me tocou, né? Isso me fez conhecer o amor de Deus por mim, meus pais que viveram aquela realidade. João Paulo II também viveu a guerra, sofreu aquilo, né? E hoje eu estou aqui para contar essa história, para dizer que eu também fui salva da guerra, mas também fui salva por Deus, né? Através daquele espetáculo. Então, isso é uma pequena história, mas tem muitos testemunhos, né? Com certeza. Então, você vê, é feito de verdade para levar uma experiência de Deus ao coração das pessoas, porque Deus, Ele escolheu se comunicar com a gente, por meio da gente, né? Tocando o coração de uns para que fale aos outros. É palavra inspirada, mas é palavra que passa pelo ser humano. Às vezes não é palavra falada, é palavra interpretada, não é? Cantada. Mas é cantada, mas é palavra que está sempre chegando e é palavra de Deus. E a gente fica curioso para saber como é que é a rotina dessa companhia de artes, porque a gente imagina como é a rotina de uma companhia de artes comum, mas quando se tem esse elemento religioso junto, a gente fica pensando, o que é diferente? Tem algo que é diferente? Como é que é? É diferente. É diferente, bem diferente. No tanto, os membros da companhia que às vezes vêm com uma realidade de conhecer a arte fora, de fazer a arte fora da igreja, quando vêm, sentem a grande diferença. Porque a fonte da nossa vida, da nossa arte, a nossa base é a experiência de Deus. Então, a nossa vida de intimidade com Deus é o mais importante. Dali brota toda a nossa arte. Da experiência com Deus, da oração, da vida ali em comum, da vida fraterna, que vai brotar, que vai nascer o nosso comunicado, nós comunicarmos a palavra, como você disse, essa palavra que é cantada, que é a palavra de Deus, que é interpretada, que é um sorriso, que é um olhar às vezes, que é um gesto, a gente toca. Então, essa é a base, essa é a fonte, esse é o diferencial. A gente não é artista católico, a gente é católico artista. A gente não é artista xalão, a gente é xalão artista. Toda a espiritualidade da comunidade católica é xalão. Então, essa é o diferencial. Aí a nossa arte, não tirando o profissionalismo, não tirando aquela necessidade de sempre aprender mais, de sempre se capacitar para dar o melhor, porque a arte católica tem que abrir esse espaço também, no meio secular, onde as pessoas possam olhar para a nossa arte e ver isso realmente é bom, isso tem qualidade, isso foi estudado, isso foi ensaiado, isso foi trabalhado, com esse diferencial, que Deus é que sustenta e que dá sentido a tudo. E está aqui mais uma justificativa, em virtude da, em função da qualificação técnica, para se apresentar o melhor que se pode, uma peça maravilhosa como essa. Então, gente, você vê como é bonito vermos um trabalho como esse acontecer, não é? E você ouvir pelo testemunho da Lidiane, nessa nossa entrevista, como é importante fazer com qualidade as coisas próprias da fé também. Aquilo que a gente faz para Deus precisa ser o melhor de nós. Ele aceita o que a gente oferece, mas chega de a gente oferecer aquilo que não é o melhor da gente, precisa ser o melhor. Você concorda, Lidiane? Sim, claro, com certeza. São as primícias, o supra-sumo. E eu quero agradecer muito aqui a visita da Lidiane no nosso programa, porque não só está nos dando a conhecer o trabalho maravilhoso, realizado pela comunidade Shalom, mas despertando em você o desejo de usar os seus talentos para Deus, para a evangelização, para os valores da fé. Olha, tocando no coração do Moisés, de toda a comunidade Shalom, olha que coisa linda aconteceu. Agora, o que será que vai acontecer com esse toque de Deus em seu coração, seu coração de artista também? Não é verdade? Vamos deixar acontecer. Lidiane, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria deixar o convite aqui também. Por favor. Então, nossas próximas apresentações. Estamos indo para o Rio de Janeiro, então, dia 6 agora de novembro, nos apresentaremos no Rio de Janeiro. 6 de novembro. 6 de novembro. Depois, nós partiremos para Rio Grande do Sul, na Diocese de Novo Hamburgo, também apresentaremos o espetáculo lá, com duas sessões. E depois partimos para Salvador. Então, fica o convite. Se você quiser conhecer mais, Cia de Artes, Shalom, nosso fanpage, ou então pode mandar um e-mail também para conhecer, se quiser tirar dúvidas, Cia de Artes, Shalom, arroba com Shalom.org. Pronto, está feito o convite. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Você também, querida. Você pode continuar em sintonia com o programa pelo Facebook, facebook.com barra Papo Aberto. Nós voltamos já já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.